Eita na vinha delícia, ela tá de maquinha de pista Ela torceu na vinha de fita, Xô e Tiamoногry Ela tá de pachinha de fita, Xô e Tıyorsun Ela torceu na vinha de fita, Xô e TThose Eita na vinha delícia, ela tá de maquinha de fita, Xô e TINGING Música Música Música